Aqui é o nosso spazinho, nós estamos em modo tibetiano, então tudo é dureza. Tudo é dureza não, tudo é amor. Não, não há pouco para dormir, para sentar. É firmeza. Ah, ok, está bem. Às vezes se não houver dureza também não há amor. Exatamente. Mas é necessário esse equilíbrio. Tem que haver tudo. Tem que haver dureza, tem que haver tudo. É na diversidade que está o encanto, não é? Ah, sim. É branco. Isso já é uma frase quase feita. Mas eu gosto, mas eu gosto. Mas faz sentido, não é? Faz sentido, não é? Há aquelas frases feitas que são eternas e que vivem muito, não é? Vamos fazer um brilho? Então, a nós. Vamos começar a um brilho. E a nossa felicidade. A nós, ao amor, ao paraíso. Ao paraíso. Ao paraíso. E temos que ser gratos pela água que temos. E eu estava no cenário perfeito para entrar no mundo dela. Por isso não há nada, temos que agradecer, a água que bemos temos que agradecer, tudo, pronto. Para puxá-la a mim, vamos ter que agradecer a comida. Temos que ser gratos. E pode ser a graça? Sim, sim. Vamos só agradecer dois minutos. A Elsa, vamos só agradecer a comida. Dois segundos. Está bem? Vamos comer. Gratidão por esta refeição. Não, não. Gratidão por esta refeição. Senti-me assim um bocadinho embaraçado, porque acho que ela usar com a Elsa, acho que não foi a melhor maneira. Se calhar a Elsa ignorou o que ela fez, ou se calhar nem reparou bem no que ela estava a usar com ela. Mas eu, sinceramente, eu não gostei. F***. F***. F***.